Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vamos fazer um belíssimo unboxing de recebidos pagos. Então, roda a vinheta que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês os produtinhos da marca Fally Beauty. Bom pessoal, aqui está a caixinha. Eu já vou pedir de antemão pra você dar aquele like antes de eu mostrar o que veio aqui. Eu já dei uma churretada, né gente? Porque eu não aguentei a curiosidade. Esses produtinhos aqui, eu acho que eu gastei em torno de 50 reais. Vou dar uma olhadinha aqui pra vocês. Bom pessoal, eu já fiz aqui a abertura da caixinha, que eu já tinha dado uma olhadinha só por curiosidade mesmo. Então minha caixinha veio assim, olha, tem vários produtos. Aqui eu tenho um produto pro corpo, pro rosto, pro cabelo e máscaras faciais também. Então agora eu vou mostrar no detalhezinho pra vocês, um por um. E vou colocar também um precinho ali no cantinho pra vocês tenham uma noção de quanto que eu paguei, tá bom? Bom, começando aqui pelo produto corporal. Eu comprei esse esfoliante de tâmaras da marca Fally Beauty. Lembrando que todos os produtos que eu comprei são da marca Fally Beauty, tá? E esse esfoliante, ele é um esfoliante 3 em 1. Ele esfolia, limpa e hidrata a pele também, tá? Então ele veio nessa embalagem rosa maravilhosa que eu estou mostrando pra vocês aqui, ó. Ele é livre de teste em animais também, tá? É uma empresa nova, nunca testei nenhum produto, eu acredito, dessa marca. Ele tem a presença de microesferas. microesferas, ela esfolia, mas não, é, maltrata a pele, né? Não deixa vermelha. Ó, essa é a textura do produto. É tipo um creme assim, bem viscoso. Mostrando pra vocês aqui, tá? É, o cheirinho eu esperava um pouco mais, por ser um produto à base de tâmaras. Não achei o cheirinho tão agradável, mas nós vamos testar na pele, né? Pra gente poder ter uma melhor avaliação do produto. Aqui eu quero entender se esse produto pode ser aplicado no rosto, tá? O produto é só no corpo mesmo. Como outros esfoliantes que eu já provei aqui, ó, tá? Então esse é o primeiro produto, tá passando precinho aí na tela pra vocês. Na sequência, como eu ia esfoliar o corpo, não poderia deixar esfoliar também o rosto, então comprei da mesma linha, esse esfoliante facial de cristais de quartzo, que vai deixar a sua pele macia e iluminada. Ele contém ácido hialurônico. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Essa textura dele, ó, ai, nossa. Essa textura do produto, ó, ele é bem... Parece um gel. O cheirinho é bem suave, mas vamos testar, né, pra ver como é que fica na pele. Ele também é livre de teste em animais, o que me agrada muito. E também pro rosto eu comprei este soro facial, que vem num aplicador hiper moderno, né, maravilhoso. Ele é multifuncional, esse soro. Ele possui hidrolato de gerânio, que eu particularmente não conheço esse tipo de produto. Ele tem textura fresca, delicada e leve. Ideal para todas as rotinas de cuidado de pele. Pele perfeitamente hidratada. Então, eu tô prometendo aqui uma hidratação na pele, né. Depois de esfoliar, a gente vai aqui hidratar a pele, com certeza. Tô mostrando aqui pra vocês o produtinho. Eu adorei essa embalagem, gente. Amei essa embalagem, achei perfeita. E na sequência, pessoal, eu vou mostrar aqui, ó, o Ida Hair Mask. Que é uma espécie de um produto, como se fosse assim, ou posso dizer pra vocês, uma progressiva de chuveiro. Ela vai prometer o realneamento capilar, efeito prolongado do volume reduzido do cabelo. Tem ação também renovadora, da luminosidade e da sedosidade do cabelo. Além de ser vegano o produto, eles também são livres de testes em animais, tá. Então, vou fazer também aí a resenha pra vocês desse produtinho aqui, que promete efeito de salão em casa. E antes, vou mostrar pra vocês como é que tá o meu cabelo hoje, ó. Meu cabelo, ele tá 100% natural. Tá bem hidratado. Eu tô gostando muito do meu cabelo da forma que ele está neste momento, né. Tá ondulado, enfim. Eu tô curtindo muito meu cabelo nesse momento. E aguardem para a resenha desse produtinho aqui. E por fim, eu decidi comprar esse quarteto de máscaras faciais, tá. Então, aqui eu tenho, olha, a máscara facial de colágeno, que vai fazer a limpeza e vai atuar nos poros delatados. Cada máscara que eu comprei tem um ativo diferente, tá, pessoal. Esse aqui é de colágeno. Essa daqui é a Pérola Verde, que é uma máscara hidroplástica detox com aloe vera e ácido hialurônico. Essa daqui é a Pérola Azul, também uma máscara hidroplástica, adstringente e tonificante com ácido hialurônico e depantol. E essa, por último, é a Pérola Rosa, também uma máscara hidroplástica hidratante e renovadora da pele com ácido hialurônico e rosa mosqueta. E essa, por último, é a Pérola Verde.